E aí, Jordão, como é que tá? Tá na paz? Por que você vai que tá, Tocela? Paz, pobreza, sem dinheiro, carregado. Você sem dinheiro. Gente, é o cara que tem mais dinheiro em Pedrinhos da Jordão. Tá mentindo? Um pobre de Cristo. Mero mortal. Não, onde, rapaz? O que você acha, Cris? E aí, 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 mas tá muito quieto, né? O que você acha da gente de eu tentar beijar ela? Um beijo. O que você acha? Eu acho luxo. Qual vai ser a reação nela, você acha? Não sei. Você acha que ela vai beijar ou não vai? Não vai, porque ela sempre quer. Tem certeza? Com certeza. Ele está dizendo que ela vai querer. Eu vou esconder a câmera e vou chamar ela para a gente conversar, isso tudo. Várias coisas estão acontecendo entre eu e ela. Nós estamos brigando todos os dias. E eu daqui a pouco vou roubar minha passagem para ir para São Paulo. E ela vai ficar aqui. Não sei se ela vai ficar aqui no Sergipe ou vai para Maceió. Vou deixar a ideia de vídeos ainda que eu estou voltando para São Paulo. Não é, João? Com certeza. Acho que ela vai ficar por aqui. Eu também. Galera, a meta de like para esse vídeo aqui é deixar 1000 likes. Eu trago mais conteúdos para vocês, mas é interessante. Agora eu vou esconder a câmera em algum lugar aqui da casa. Eu vou chamar para a gente conversar, tudo certo. 1000 likes está bom. 1000 likes está bom? Está ótimo. Está sensacional. Só para relaxar um pouco, né? 1000 likes eu trago mais vídeos para vocês, galera. Eu vou ver onde é que ela está e vou esconder a câmera. 3 1 2 함 Estão bons, rapidão. Oi? Quem? Achei que não venia aqui? Oi? Achei que não venia aqui, hein? Não, ele falou que isso aí era minha mãe. Ah, não vai. Já pediu a chamada? Não, quase não, eu não pedi. Vale, espera. Não. Como que você está? Está bom. Com certeza? Não, não. Tem? Vídeo do meu bom? Vídeo do meu bom? Está dando. Está dando bom, graças a Deus. Vídeo? Eu amo. Não curti daqui toda hora. O que é? Ele quer contar um negócio para você, mãe. Para o quê? Fico assim... Eu vou comprar minha passagem para amanhã. Você vai para o Marcel ou você vai para o Marcel? Você escolhe, entendeu? Você vai para o Marcel? Não, eu vou para o São Paulo. Você vai para o São Paulo. Eu vou para o São Paulo. Você vai para o São Paulo. Você tem várias coisas aí que eu não estou gostando. Tipo... É, eu vou para o Paulo. O que é? O que eu estou fazendo? Indeficiente. O que eu estou fazendo? Várias coisas aí. Várias coisas aí. O que? Várias coisas. O que eu estou fazendo? Você sabe muito bem, minha mãe. Não, nada que te comprometa, meu filho. Pode ficar em paz. Se eu vim com você, eu vou embora com você. Oxi. Você quer vir pra minha cidade, quer pegar os outros e quer voltar comigo. Porque eu sou solteira. Eu sou alguma coisa sua. Sou alguma coisa sua, posso ficar o que eu quiser. Exatamente. Você vai subir essa pauta aí de novo. Essa pauta, você vai voltar de novo nesse assunto. Lógico. Você tem que aceitar que eu fico com o que eu quiser. Independente do lugar. Eu sou solteira e é isso. Você vai ficar na minha cidade. A minha vida é minha vida. A minha profissional é totalmente diferente. Porque a gente veio a trampo, certo? Eu vim pra ficar com você. E eu posso me relacionar com quem eu quiser. Certo. Tô certo, beleza. Na minha cidade, se você ficar com alguém, você segue o seu caminho e eu vou seguir o meu. Meu Deus, descendo. Eu não posso ficar com ninguém. Não, você vai ficar na minha cidade com alguém. A sorte que não é daqui. A pessoa é lá da outra cidade. Então pode ficar em paz. Então tá bom. Você pega qualquer pessoa aqui. Daqui não é. Fica para isso. Daqui não é. Daqui eu não quero. A pessoa tá longe. Então. Há duas horas. Eu tô falando. Você pega alguém daqui. Não é daqui. Não, eu tô falando. Você entendeu muito bem. Você é criança. Aí você faz o seu caminho e eu faço o meu, tá ligado? E eu tenho alguma coisa sua? Jamais. Então. Então por isso mesmo. Então é isso mesmo. Uma pessoa não é daqui. É de outro lugar. Duas horas daqui. Pode ser de onde for, mas fica aqui na minha cidade, já sabe. Não é daqui. Você segue seu caminho, então. Não é daqui. É do outro lugar. Pode ser de onde for. Ô meu Deus, você me manda agora. Pode ser de queijo. Agora lá de Maceió, se você quiser. Não, 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 não. Aí você tem que ir. Qualquer lugar eu não posso ficar com ninguém. Pode sim. Você acabou de falar. Não, qualquer lugar. A partir de Maceió, quando você chegar lá perto do Vini, você pode fazer o que você quiser. E o Vini é meu pai? Tá escrito aqui na minha certidão. Vini Paulo é meu pai. E você é meu marido. Cadê? Lá, quando chega lá, no momento que eu tô louca. Tá bom, então. No momento que você chegar lá no Vini, ó. O único tipo de relação que a gente tem é profissional, Ramon. Você não manda na minha vida. Eu sei disso. Não manda na minha vida. Quando você me chamou pra vir, não foi, ó. Você vai ter que pagar de minha esposa lá. Você não pode ficar com quem você quiser. Você não pode ficar. Senão, não teria vindo. Eu nunca fui preso assim. Me disse, minha mãe não me prende. Meu pai não me prende. Você vai me prender? Você acha que eu queria ficar mais dias aqui na história? Você vai me prender. Você acha que eu queria ficar mais dias aqui na minha cidade? O problema é totalmente seu. Meu? Totalmente seu. Meu? O problema é seu. Eu não tô incomodada com isso. De quê? De tá aqui ou não. Porque eu vim pra cá pra trampar. Se a gente ficou aqui mais dias, foi consequência. É isso. Mas se você pegar alguém aqui, é o que eu falei. Eu segue o seu caminho e eu sigo o meu. Por quê? Segue o caminho. Eu não sei nada. Então, pode ir. A gente não tem nada. Mas que caminho quer? Se eu vim com você, eu volto com você. Se você bater no peito falando que ia me trazer, você vai me levar. Levar de volta, vai sim. Não volta. Vai sim. Não volta de jeito nenhum. Vou até ligar com o vinho, falar tudo. Ele já sabe. É só você pegar qualquer pessoa aqui na minha cidade, você vai ver se você vai voltar comigo ou não. Você não vai entrando na sua cabeça que a pessoa não anda aqui? A pessoa só passou aqui? Tá bom, então. Enfim, é isso. Ele nasceu aqui e não é daqui. E daí, meu Deus do céu, a pessoa não mora aqui? Então, independente, independente. Já falei. Você pega qualquer pessoa daqui da minha cidade, daqui, quando não estiver aqui. Porque você não me avisou isso lá. Oi? Eu nem teria vindo. Sai fora, paga de marido aqui. Não, em Maceió, você pode pegar quem você quiser. Eu não queria paga de marido a sua aqui, não. Parceira, Maceió, você pega quem você quiser. No momento que você estiver lá, eu entrego você ao vinho e lá. Você livre pra tudo que você quiser. Aqui você me manda. Aqui você vai ficar mandando em mim, aqui. Oxe, por enquanto sim. Por quê? Eu paguei tudo pra você. As passagens, tudo. Vou pagar a passagem pra você. Porque você quis. Você falou assim. Eu quero levar uma menina pra você vir jogar isso na cara agora. Não, pra jogar na cara não. Imaturidade sua, porque você poderia trazer qualquer menina. Se eu soubesse que você ia ser escroto nesse ponto e falar assim, jogar na cara que você pagou tudo. Entendi isso. Eu não teria vindo. Eu não preciso disso, de jogar na cara que você pagou tudo pra mim. Você que quis trazer alguma menina pra cá. Poderia ser qualquer menina aqui no meu lugar. Qualquer menina, então. Entendeu? Você acha que elas iam fazer essa feiura que você quer fazer aqui? Problema. É feiura? Eu sou só dele querer ficar com quem eu quiser? Da minha cidade? E daí? E quando você chegar em Maceió, você pega quem você quiser. E daí? Eu vou ficar com quem eu quiser, você querendo ou não. Então, tá bom. Você ficando, você segue o seu caminho, eu consegui o meu. Entendeu? Certo, eu não tenho nada com você, mas tem caminho que não tem. Então, é caminho de trabalho. Você segue o seu caminho de trabalho ali, e aí eu cá. Cada um no seu canto. Entendeu? Beleza. É isso. Rapaz. Rapaz. Não, mãe, nunca me prendeu de nada. Agora uma pessoa que eu... Meu Deus, nunca nem fiquei querendo mandar em mim, só porque eu tô na cidade dele. O príncipe é a estrela daqui. Não é a estrela? Não posso me envolver com ninguém porque eu tô com a estrela aqui. Ai. Aí eu tenho que ficar pagando de casada, não posso me envolver com ninguém aqui. Porque se os outros verem, vai tá queimando o lindo. Maravilhoso. Aí o pessoal vai falar, nossa, você já não trouxe a menina, papou tudo pros outros. Ai, que bonito. É bonito. Tá, meu nome tá em jogo, doida. Então, você tá mais escrito na minha certidão. Aí eu sempre... Eu tô no seu nome. Então você faz isso. Eu tô no seu nome desde enquanto. Se toca, meu filho. Não tô afimado a sua. Sai fora. É isso, então. Faz o que você quer fazer e tá bom. Rapaz, você não manda em mim. Faz o que você quiser e tá bom. Eu vou fazer, porque se eu não manda em mim, se enxerga, meu filho, vai caçar uma mulher. É isso, então. Vai caçar o índice de terra, não faz a nenhuma ser com a mulher, não, filho. Já te falei. Se você ficar, já foi. Se enxerga, você não manda em mim. É isso. Se enxerga, bora se tocar um pouquinho, se eu dar meu peito. É isso mesmo. Já tô te falando. Se pegar alguém, você já compra as suas passagens aí e já sabe. Ou fica, ou vai pra casa dele. É isso mesmo. Se eu fizer uma boa, se eu não manda em mim ficar aí, se eu me desculpe, eu não compro nada a sua, nem se quer um pouquinho de você. Não enxerga. Então, é isso. Não enxerga, bora se tocar um pouquinho. É isso mesmo. Nossa, tá da hora. É isso mesmo. Minha gente, eu não preciso da radiação, não. Não, é cena. Cene de quem, doido? É verdade. Tá bom, então. É o que eu falei. Oi? De que? De que? Eu tô errado de que? Vou pagar tudo, tudo pra ela vir pegar aqui. Ih, meu nome fica em Coimbra. Não, mas na minha cidade a gente só ia ficar três dias. Combinado, foi três dias. Pra que você se ficar nesse ciclo todo? Hum? Pra que você se ficar nesse ciclo todo? Porque teve imprevisto. Todo mundo precisa, meu filho. Então, em Maceió, ela pode ficar em quem ela ficar. Você acha que não? Mas você acha que vai ficar bonito, mora minha aqui? Fala a verdade. Você acha que... Olha, se ela for seu funcionário, você vai implantar seu funcionário. Na minha cidade? Sim. Fazendo feiura. Não, mas vai dar sua cidade. Você não tá na minha cidade, não? Não. Aqui em Pedrinha, é o quê? Mas a pessoa vai dar aquele... Você acha que um boato aqui em Pedrinha é o quê? Se você soltar um pedra aqui, todo mundo sabe, não? É, sabe, mas... Tá entendendo? Mas se... Parceira, ninguém tá falando de você, não. Alguém tá falando de você? Mas todo mundo já sabe que você não sabe nada. Independente, porque eu paguei tudo, isso tudo, pra ela pegar tudo que quiser. Porque ela já ficou com a história. Pra ela pegar o que ela quiser. Pra quem ela... Pega. Ela tá falando que é solteira. Então, ela é solteira. Então. Quando ela tiver com o Vini, ela faz o que ela quiser. O pratão dela é o Vini, não é eu, não. Entendeu? Mas você acha que vai ficar bonito? Você acha que vai ficar bonito pra mim? Paguei. Você não sabe nada, você não chega no namorando. Tá, mas eu paguei tudo, isso tudo, pra... 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 Pra chegar aqui na minha cidade e dar pros outros. Tá, pare. Ah, Jardão, isso aqui não tá... Jardão, você entende, Jardão. O povo da nossa cidade, como é? Não, o povo, sim. Mas você vai pelo povo, né? Que você mora. Jardão, mas você tem que saber que o meu nome tá em jogo. Galera, se você quer ir no canal, eu te vendo a descrição. Não saiu do jeito que você queria. Você vai puxar isso? Oi? Você vai puxar isso? É. Por quê? É? Por quê? Não vou postar. Ah, dá. Vê como sério? Qual era o título do vídeo? Não sei. Qual foi o começo do vídeo que eu falei que a gente ia fazer? Você esqueci. Que saiu nada com nada, né? É, é. Acho que a gente tava conversando... Eu acho que você tava com uma negraça. Tchau. Tchau. Obrigado.